Olá, bom dia! Meu nome é Fábio Rogério e a partir de agora estou chegando aqui no SBT para ficar com você até as 10h30 com mais um programa Carro Bendez. Carro Bendez é um programa de venda de veículos. Nós atendemos todo o estado catarinense com as melhores lojas e ofertas incríveis em automóveis, caminhões e motocicletas. Mas tenha certeza, a partir de agora até as 10h30 você só vai conferir ofertas. Estamos começando o programa deste sábado aqui em Joinville, na Manchester Catarinense. Eu estou na Avenida Santa Catarina, no bairro Floresta. Na verdade, eu estou na Auto Semi Novos, que atende todo o estado com as melhores ofertas. Jailson, bom dia! Bom dia, Fábio. É isso aí, com as melhores ofertas. Vem para a Auto Semi Novo, faça a sua melhor negociação e saia de carro novo aqui da nossa loja. Muito bem, confere então comigo a primeira super oferta da Auto Semi Novos. Eu tenho para você este Fiat Grand Sigena. Este é um Essence Motor 1.6, ele é completão 2013. Se você quiser, financiar 100%. Você nem mete a mão no bolso agora. É zero de entrada. De R$ 37.900 por R$ 34.900. Eu disse R$ 34.900. Agora, olha só, este Ford Ka 1.0 completasso. Este é um 2018. Financiar também 100% por apenas R$ 38.900. Eu disse, só R$ 38.900. Gostou? Manda mensagem agora para o WhatsApp que está na sua tela. Este WhatsApp. E entre em contato agora com a equipe de vendas da Auto Semi Novos, que envia o veículo para você. Em qualquer parte do estado catarinense. Mais uma super oferta. Esta Fiat Ducato a diesel completaça. Para você que precisa de um utilitário aí para a sua empresa. O ano dela é 2012. Também financiar 100% de R$ 72.900 por R$ 69.900. Eu disse, apenas R$ 69.900. Agora, olha só. Este Kia Ceratom 1.6 é um SX 2014. Câmbio automático bancos em couro. Financiar 100% de R$ 59.900 por R$ 56.900. Eu disse, R$ 56.900. É Auto Semi Novos de Joinville, na Manchester catarinense. Vendendo para todo o estado. Você manda mensagem para o WhatsApp e eles enviam para você o veículo aí na sua casa. Tenha certeza. Aqui é Auto Semi Novos. Para fechar as ofertas, nós preparamos este Volkswagen Jetta. Este é um 2.5. É um câmbio automático bancos em couro. O ano é 2008. Também financiar 100%. De R$ 32.900 por apenas R$ 29.900. E tem muitas outras ofertas aqui no pátio da loja Jailson. Muitas outras ofertas, Fábio. Está procurando um carrinho com parcelas que cabem no seu bolso? Vem para o Auto Semi Novos. A gente tem carros aqui com possibilidade de 100% de financiamento. Então, ir saindo daqui, fechando o negócio, o tanque cheio é por nossa conta. Muito bem. Vem para o Auto Semi Novos. Afinal de contas, as melhores ofertas estão aqui. Tchau. 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 Tchau.